O Amor O Amor é como a flor Que nasce e morre quando não Se espera Pode haver outra mulher Tão carinhosa, mas pra mim Só espera Disse que plantou Amor perfeito Em meu jardim Sei que me enganou Mas fui feliz Assim Pois quando partiu Eu vi a sua maldade No jardim Eu só colhi saudade O Amor é como a flor Que nasce e morre Quando não Se espera Pode haver outra mulher Tão carinhosa Mas pra mim Só espera Dizem que plantou Amor perfeito Em meu jardim Sei que me enganou Mas fui feliz Assim Pois quando partiu Eu vi a sua maldade No jardim No jardim Eu só colhi saudade O Amor é como a flor Que nasce e morre Quando não Se espera Pode haver outra mulher Tão carinhosa Mas pra mim Só espera Amor é como a flor